Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa. O povo reclamava e já se esperava, era a hora da atuação. Faltava o menino e deu-lhes o desafio de saber onde andei a sanguezinho. E foram procurá-lo e ao encontrá-lo estava a brincar com o torneirinho. Foram procurá-lo e ao encontrá-lo estava a brincar com o torneirinho. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. O foguete avisa, na hora precisa, que a procissão vai arrancar. E a vanguarda à frente vai sobrando a gente que já estava farta de esperar. Humanos e engenhos, tão arranjadinhos, são a expressão do património. Mais na posição, a vossa atenção, é para São João e Santo António. Mais na posição, a vossa atenção, é para São João e Santo António. Olha as palmas! Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. E no meio da plateia, disse a boca cheia, olha o Santo António e o São João. E ao terminar com a banda a tocar, foi aí que o povo se riu. E ao toque do sino, o pobre menino, pegou no cordeirinho e fugiu. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. Hoje é dia de festa, vamos todos na posição. O que vai de Santo António e o Jorge do Seixão. Boa noite! Boa noite!